Estamos aqui em Ortigueira, já faz mais ou menos uns 40 minutos que terminou o Rodeio. O Rodeio é separado, o show é aqui do lado, já começou. E quando o show começa, o camarim dos competidores e profissionais do Rodeio é liberado. Isso mesmo, nós vamos conhecer os bastidores aqui de Ortigueira e vamos conhecer o camarim dos profissionais e competidores do Rodeio. E aí, Devaldo, como é esse tratamento aqui para o Cowboy? O que isso representa para você como competidor e para você como o grande diretor, o presidente da CR? Então, Eugênio, é tudo novo. Eu acho que uma evolução, após as montarias, após os rounds, todos os dias tem um camarim pronto e preparado para os atletas de Montrezentouros, para os peões, profissionais, vamos dizer assim. Todo dia, depois do término de cada montaria, depois do término dos rounds, como eu já disse, a gente vem para cá, vem lanchar, tem um camarim preparado para os competidores aqui. Então, tudo isso é novo, uma evolução. A gente sonha num futuro bem próximo, em todos os eventos da CR, a gente conseguir fazer esse espaço para os atletas, fazer esse espaço para os peões de Montrezentouros. Como eu disse, é uma evolução. É novo no Rodeio, é novo para a maioria dos peões que estão aqui. Uma parceria entre a comissão do Rodeio de Ortigueira e a CR. Foi feito isso aqui, todo ano é feito já há três anos. E todo ano eles tentam sempre estar melhorando. E você pode ver, todo mundo aqui lanchando, todos os peões aqui. Então, para a gente, isso aqui é quase que um prêmio. E aí, Totinha, como que é aí o banquete? Está bom, né, graças a Deus? Com certeza, gente. Aqui é o Ortigueira, né? Todos os anos que a gente está vindo aqui, cada ano que passa, o tratamento nosso aqui melhora cada vez mais. E tinha que ser assim, todos os Rodeio aqui no Brasil, tinha que ser os Rodeio todos. O Rodeio tinha que ter isso aqui, essa recepção para o competidor. O palhaço, o Paçoca, também come, gente. O palhaço também come. E aí, Paçoca? Quantos sabem que tem um lanchinho assim até para fazer um número a mais, né? Cara, é tão gostoso que você acha. Dá licença. Obrigado, gente. É porque me dou bem com esse negócio aqui em microfone. Gente, é tão gostoso que você veja uma fartura, uma mesa farta. Parabéns ao Tigueira, cara, colhendo os profissionais com uma qualidade de alimento sensacional. Não é só dos artistas lá em cima, não. Aqui todo mundo é tratado igual. É do humorista, é do salva-vida, é dos cowboys, dos atletas em touros. O comentarista do Rodeio já comentou hoje 18 montaristas. Eu queria que você fizesse um comentário, Fernando, sobre esse round aqui. Rapaz, esse round de hoje é um curral para 93 pontos, né? Um curral para 93 pontos, o tratamento que a Hortigueira está proporcionando para a gente. Graças a Deus, meu terceiro ano aqui. E cada ano que passa, a comissão inova e traz melhorias não só para a festa, mas sim para todos os quesitos. E no Rodeio, então, nem se fala. O senhor Osmar Hatt, ele é o presidente aqui do Rodeio da Hortigueira, da Esporte Hortigueira, da comissão organizadora. Senhor Osmar, o senhor que é um juiz de muitos anos no Rodeio, experiente, também tem experiência em organização de eventos, presidente da comissão. O porquê que a comissão se preocupa com essa atitude de dar um camarim, um banquete para os competidores após o Rodeio? Porque é o seguinte, Eugênio, nós achamos sempre que o atleta de Rodeio hoje, que é o atleta profissional, merece isso aqui, porque ele dá o espetáculo lá. Se você estava junto com a gente lá na arena e você viu que lá o público aplaude, o público vê sentado. Então, eles são também artistas e o artista não recebe o camarim dele? O artista do Rodeio também tem que merecer. Isso eu e a Daila pensamos sempre e conseguimos fazer. Desde o ano passado já, a gente faz o camarim para eles e nós é que ficamos satisfeitos. Não são eles, como nós, a comissão, eu como presidente é que fico satisfeito. A Daila Hart é o braço direito, o senhor Osmar, e também aqui faz toda a coordenação da exposição, do Rodeio. Daila, conta para a gente aqui como é para vocês receber os competidores da CE, receber os profissionais de todo o Brasil, competidores de todo o Brasil, e a questão de organizar. São várias coisas para você organizar e tem mais isso aqui, né? Esse banquete aqui para os competidores depois do Rodeio. Eugênio, é um prazer muito grande para a gente receber a todos aqui e é com muito carinho que a gente prepara esse espaço dedicado para os nossos profissionais do Rodeio. Porque a gente gosta de frisar que eles são os nossos artistas da arena, né? Todos os profissionais ali envolvidos. E como nós temos o camarim para os nossos artistas cantores que vêm, então por que não um camarim para os profissionais do Rodeio? A gente prepara isso com muito carinho. Claro, é como você disse, é mais uma coisa para pensar, é sim. Mas nós temos uma equipe e todo mundo fica aguardando a gente terminar o Rodeio e vir para o camarim para poder receber eles, fazer esse momento de confraternização, conversar, analisar como foi a noite. E assim, para nós é muito gratificante. A gente gostaria que outras comissões, outras cidades fizessem isso também. Porque na verdade esses profissionais merecem mais do que isso. Nós estamos na abertura do Rodeio de Ortigueira no domingo. Hoje é o último Rodeio do ano para muitos profissionais. Hoje é o último dia do Rodeio aqui em Herculândia. E hoje é o último dia de Rodeio para o DJ Lebrão da equipe Adriano Duarte. Adriano, quantos anos você está junto com o Lebrão na estrada e ele está com o DJ seu? Companheiros de trabalho, certo? Juntos é uma coisa, trabalhando é outra. Mas o Lebrão já é meu DJ há 17 anos. É uma história... Não é só o meu DJ, é meu amigo, é meu confidente, é meu irmão, meu companheiro de pescaria, de churrasco, de cachaça e de muitas jornadas. O que é agora? São tantos anos, o último dia que você vai subir naquele caminhão ali e executar o seu trabalho. Bota aqui, bota aqui. Lebrão, só vamos assim. Obrigado, Brasil. E aí, gente, despedindo o Lebrão hoje, nós comemoramos a saída do nosso... E aí, ó... Mas o que é? Você não dá conta de falar por causa da pinga? Muita pinga, muita pinga. O Dino César, o cavalo, trabalhou com o Lebrão vários anos. É um momento de tristeza, de saber que realmente ele está partindo para outro ramo. 13 anos de convivência, 17 anos junto com o Adriano Duarte. Então é um momento de tristeza. Mas sabendo também que ele está buscando o melhor para ele, para a família dele. É um grande amigo, companheiro, parceiro de trabalho. Que Deus abençoe ele nessa nova jornada aí. Ô, Lebrão, você vai sentir falta do cavalo? Nunca! O Lebrão não conseguiu falar, ele se emocionou. O Paçoca vai tentar tirar algumas palavras dele, mas ele não está conseguindo falar. Não, não, não leva, pô, não. Ah, para, gente. Fala um pouco de mim, tal, de um do Paçoca, fala. Para. Bora, para. Fala, fala do Paçoca. Fala aqui, eu vou fazer uma coisa minha frente. Fala. E aí, Lebrão? Despedindo uma vez, agora? Vou, Bruno. Bora pra casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.